E ela tava mais solta cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando forrada Eu implorei pra voltar Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta A vontade só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta A vontade só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta A vontade só não vale ligar, dizendo que tá com saudade